No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como utilizar os cupons dos aplicativos mesmo sem ter cartão de crédito. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao MasterFood. Eu sou o Lucas Barreto e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que vocês podem fazer pra utilizar os cupons dos aplicativos mesmo sem ter cartão de crédito. Eu recebi essa questão de muitas pessoas, na verdade, porque muita gente, na verdade, não tem acesso a cartão de crédito, assim, porque tem o mano sujo, o banco não libera, etc. Então, assim, a maioria dos aplicativos quando libera esses cupons de desconto que eu falei no vídeo passado, quem ainda não viu o videozinho de como conseguir muitos cupons de desconto, eu vou deixar o linkzinho nos cards aqui, aqui em cima, na verdade. Acessa lá, dá uma olhadinha. E, assim, a maioria desses cupons, eles simplesmente, a restrição dos aplicativos é que você pague direto no app com o cartão de crédito. Então, pra você que não tem acesso ao cartão de crédito, eu tenho pra você o acesso card. Não tô ganhando nada pra fazer propaganda dessa empresa, na verdade, tem várias empresas desse gênero, mas isso daqui que vocês estão vendo é um cartãozinho pré-pago. Então, basicamente, o que que acontece? Esse cartão, ele não tem crédito. Ele é um cartão de crédito, mas ele não tem crédito. Então, você, basicamente, recarrega ele. Você vai pegar, pagar um boleto e vai entrar um crédito nesse cartão. E você vai usar esse crédito que você vai deixar já lá. Então, basicamente, é um cartão que, assim, você não pode parcelar nada e tal, mas serve pra você pagar as coisas pela internet, entende? E ele é super barato. Você vai pagar R$15,00, R$14,90, uma coisa assim. E, se eu não me engano, a tarifa de recarga dele é R$2,50. É algo nessa faixa, assim. E, se eu não me engano, a partir de R$500,00 de recarga, você não paga a tarifa de recarga. Assim, eu tô falando dessa empresa porque é a empresa que eu uso. Tem outras empresas que também têm cartão pré-pago. Então, é só procurar cartão pré-pago, assim. Qualquer um deles é bom, galera. Tipo, esse daqui eu pago uma taxinha de R$5,00 por mês, se eu não me engano. R$5,90, é descontado direto do cartão. E, assim, eu utilizo bastante também pra pedir comida por ele. Eu gosto de colocar, basicamente, o dinheiro da comida nele, entende? Tipo, eu pego, separo o dinheiro todo mês e já deposito nele. Então, eu uso ele meio que como um VR, assim. Só que daí eu posso utilizar no delivery, eu posso utilizar quando eu sair pra pagar em algum restaurante, que você passa ele na maquinha normal e tal. É um cartão de crédito sem ter crédito, basicamente isso. Então, pra você que não tem este cartão, você pode ter este cartão. E ambos você vai conseguir pagar, utilizar os cupons de desconto. Se quiser utilizar até outros aplicativos, Netflix, Spotify, qualquer outra coisa, você consegue pagar absolutamente tudo com esse cartão de crédito, porque ele... Assim, ele é crédito, só que pré-pago. Você vai pôr o dinheiro antes. A diferença é que você não pode, literalmente, gastar antes de ter o dinheiro. É basicamente isso. Então, galera, a dica é basicamente essa. Muita gente não tava conseguindo utilizar os cupons de desconto. Muita gente falou, ah, putz, eu tenho dinheiro, eu não tenho cartão de crédito, como que eu faço? E essa é a minha dica. Cara, adquira um desse e você nunca mais vai ter dor de cabeça, basicamente, pra fazer compras pela internet. Você pode recarregar tanto por boleto, quanto por transferência eletrônica. Se você tiver internet bem, que você transfere o dinheiro pro cartão e tá ali na conta no mesmo dia, sabe? E... Então é isso, galera. Se vocês gostaram dessa dicasinha, não esquece de deixar o likezinho aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder os próximos videozinhos. Sempre vou querer trazer umas dicasinhas assim pra vocês economizarem, conseguirem comer uma coisinha mais interessante, pagando menos, entendeu? Então, esse vídeo, na verdade, é um complemento do vídeo passado. Como vieram bastante, muita gente com essa dúvida, eu estou dando essa dica maravilhosa pra vocês. Aproveita. Então é isso, galera. Até a próxima. Falou. Fui. Fui.